Olá pessoal galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, talvez galera trazendo aqui para vocês um airdrop muito, 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 muito importante, assim, top 10, não, top 5, top 5 melhores airdrops do momento, assim, de, assim, social quest, tá, cara, esse aqui, tá tipo assim, top 5, tá, que é o que? É o airdrop da Golt, tá, uma plataforma, tá, plataforma aqui, eles estão botando alguns jogos participando, tá, já tem o My Action Heroes, tá, tem o Waifu Tycoon, tá, isso aqui não é um jogo em si, na verdade ele é um mapa no Fortnite, tá, então você vai pegar o, por exemplo, tem aqui, tem um link, né, você vai conectar ele, e vai conectar no seu Fortnite, ixi, a conta saiu, aí ó, aqui ó, códigozinho, você vai colocar lá no Fortnite e tal, Ela até explica aqui, ó, jogue o jogo, é, obtenha o código, encontre o código do portal, upload o código aqui, né, você vai colocar o upload, o código aqui e pronto, vai colocar pontos e vai receber recompensa, entendeu? Aqui no My Action Heroes, é um pouquinho diferente, tá, bora, bora, bora pra cá, Ele já vai direto pro jogo, né, não vai mostrar, tô ali, enfim, My Action Heroes também tem missãozinha, tá, e aqui, cara, é um airdrop social, tá, por enquanto, não tem muita coisa, é, pra fazer, aí aqui ele dá uma explicada, né, é, que porra é, Golt Game, né, vamos até traduzir aqui, vai ficar melhor, é, É, o melhor jogo de todos os tempos, é, porque Golt é, é, Great of, Greatest of all time, né, melhor de todos os tempos, mas enfim, é uma plataforma, ou pode ser cabra também, né, enfim, em inglês e suas peculiaridades, apesar que Golt é só uma, não é, uma palavra em si, né, Golt é, uma previação, mas enfim, é, Golt Game é uma plataforma definida para jogar, competir e ganhar prêmios disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, jogadores terão acesso a centenas de jogos, multiplataformas, selecionados no Telegram, Fortnite, navegador e celular, infraestrutura da Golt Game, suporta recursos do Web 2 e Web 3, e aproveita a IA para permitir a rápida implantação de jogos envolventes com descoberta e distribuição integral, esse negócio de IA, cara, virou moda, né, tudo, tudo fala que tem IA, né, é igual beta, né, tudo tá no beta, tudo tá, é, em teste, né, é incrível, Então o Web 3 é sempre assim, quando um cria alguma coisa, todos querem copiar, enfim, aí aqui tem meu perfilzinho, tá, é, vocês vão entrar pelo link de referência, fazer a boa aí pra mim, né, padrão, tá, e tem um bônusinho, tá, é bem pouquinho o bônus, tá, mas qual que é o foco de você, tá, você vai entrar aqui no Golt Gaming, tá, e aí você tem um foco, ó, mente, a fazer, tá, Deixa eu só pegar ele aqui, fica aqui, ó, Road to Golt, na verdade eu vou deixar em inglês, tá, e aí fica melhor pra achar as coisas que eu sempre pôr ali em inglês, não vou ficar meio perdido, enfim, você vai vir aqui, Road to Golt, tá, e vai vir umas quests aqui, apareceram as quests, beleza, aí você vai ter aqui os seus pontos e creator points, tá, Creator, creator points, vai ser muito difícil você ganhar, né, é, termina em agosto o evento, tá, e você vai ganhar pontos, é, nessa tabela de classificação aqui, tá, eu tô na posição 1500, pra tu ver, cara, eu tô em 1500, tem pouca gente nisso aqui, tá, pouca gente nisso aqui, tá, aqui fala 31 mil, tem uma mil páginas, né, Mas, cara, tipo assim, os caras que tão lá pro fundo, eles não tão fazendo nada, tá ligado, tipo, não tão jogando, só criaram a conta, tá ligado, e mesmo assim, cara, se tiver 31 mil pessoas só, cara, o Beck Woods tá com cento e poucos mil pessoas, tá ligado, Beck Woods, então assim, cara, muito complicado, muito, muito complicado isso aqui não tá sendo falado, não tem 500 canais no YouTube falando sobre, ó, YGG aqui, pessoal da YGG, sempre vindo em peso, ó, mais um, mais um, mais um, quatro aqui, ó, só, né, a tabela principal, enfim, aí o que que você vai ver, ó, tem overview, aqui, né, clicando aqui, tá, crie ganho, play daily crowns, refer your friends, tá, aí aqui tem a primeira quest, do My Action Heroes, né, eu vou fazer um vídeo depois também, explicando sobre cada joguinho, tá, mas esse aqui eu vou explicar só mais aqui, a GoToGaming, tá, a airdrop, são, é, tem entre aspas a airdrop separados, coisas separadas aqui fazendo, então eu vou fazer um vídeo sobre My Action Heroes separado, tá, mas aí, beleza, aqui você tem as quests, né, joga 50 partidas, joga 5 partidas, joga 500 partidas, é, showdown rookie, showdown veteran, showdown legends, né, hero master, ah, tem até um aqui pra aclamar, ah, play 10 match usando um balança de hero, ok, tá, fez a missão aqui, então é isso, tá, é, fire in the hole, aí tem que, você tem que clicar aqui, tem na missão pedindo, ó, mate um player com a granada, play My Action Heroes diretamente no GoToGaming, também, clicando no, no, games, no botão de games, no website, no website, então você vai lá no games, agora é aquela parte que eu tinha mostrado antes, né, aí tem aqui, daily quest, no, Magto Heroes, tá, derrote 30 players, vença 3 showdown matches, gaste mil coroas em taxas de entrada, tá, e eu vou mostrar aqui, que essas coroas, porque também fazem parte desse primeiro airdrop aqui, tá, é bem interessante, aqui tem o Wifo Tycoon também, eu não, não entrei no Wifo Tycoon, talvez eu entro depois, só que eu vou ter que tá, tipo, entrar e já fazer diretão, aí tem diária, daily check-in, complete your house, isso aqui é coisa de jogo, né, dentro do jogo, é, e aí tem social quest, tá, aqui é social quest, você não vai conseguir fazer quase todas, vai ficar faltando essas 3 aqui finais, por quê? Você vai ter que ter uma role no Discord, tá, você vai ter que ter um cargo no Discord, e eu não consegui esse cargo em nenhum desses Discords, tá, não consegui no, no, no Discord deles, no caso, o Might OG, nem o Pioneer Hole, nem o OG Hole, né, então, infelizmente, não consegui, aí tem quests limitadas, tá, tipo, engaje com o Twitter aqui, você vai ganhar 200 pontos, essas quests de engajamento, geralmente, elas dão uma travadinha, tá, é, não tem aquele sistema de burlar, tipo, você só abrir, fechar e voltar, não, você tem que ir lá e fazer mesmo, tá, é, mas elas geralmente dão uma bugadinha, demora um pouquinho pra, pra aparecer, tá, aqui tem o progresso seu, tá, eu tô com 168 partidas jogadas, na Action Heroes, tá, aqui tem o progresso, Creator Quests, isso aqui, no caso, é pra criador no Twitter, não é pra criador no YouTube, tá, então, basicamente, você vai completar a conexão do Twitter aqui, tá, e vai permitir que ele seja traqueado, beleza. Seu conteúdo tem três dias pra pegar um engajamento, tá, os pontos serão ganhados, ganhos, né, com base na qualidade do seu engajamento nas views, é, vai ter prêmios, né, semanais dados para os melhores criadores no Hall of the Fama, no Hall of the Fama da Leaderboard, e, todos os Golds do Leaderboard vão ganhar uma parte da prize pool do Gold, tá, exclusiva somente para os Gold Creators, tá, pra mais detalhes, Creator Quests, Relay ou FAC, então aí tem o FACzinho ali, né, é, e aquilo explica, né, que você precisa falar sobre o Gold Game, botar essa tag, tá, e usar o cifrão Gold, né, e, além disso, tá, pra você ganhar os pontos, não é só postar, tá, o conteúdo tem que receber um comentário da, da, da conta oficial do projeto, tá, então, assim, não dá pra nós, meros mortais, fazermos isso, tá, aí aqui tem a, Creator Leaderboard, beleza, ó, deixa eu ver aqui, esse aqui é o Gold dos Golds, vai ganhar uma prize pool também, e esse aqui, esse aqui provavelmente eles vão acumulando, tipo, semanalmente, né, toda semana, vai, vai pegando os pontos e juntando, tá, e aqui é o que acaba na semana, né, dia 18 de julho vai acabar, e eles vão ganhar uma, um pedacinho da pool, né, não tem falando quantos volts vai ser distribuído, nem nada, tá, mas assim, o Magic John Heroes recebeu um Fama, é, uma, um investimento, né, de 10 milhões de dólares, tá, é, só que, lembrando o seguinte, você é uma empresa, por exemplo, você recebeu 10 milhões de dólares, você vai distribuir 10 milhões de dólares? Não vai, né, você vai distribuir uma parte desses 10 milhões, né, assim, pode ser 500 mil dólares, pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão de dólares, pode ser 1 milhão de dólares, pode ser muito mais, pode ser mais, pode ser que eles recebam mais ainda, só que eles recebam mais ainda, mas assim, geralmente, se der drops, é o quê? É uma forma da empresa ter engajamento, ter mais visibilidade, criar mais dinheiro ainda, né, e aí, em vez deles gastarem com marketing, eles fazem isso, aí eles não estão gastando dinheiro nenhum, estão recebendo engajamento, entre aspas, cru, né, engajamento, cru não, é engajamento, tráfico orgânico, orgânico é a palavra certa, então assim, muito tranquilo, né, 1416, leaderboard, eu não tinha visto outro leaderboard, eu estava em outro lugar, não, estava aqui mesmo, 1416, não, estava aqui mesmo, enfim, então, é muito simples, tá, vai fazer, vai entrar aqui, vai fazer as social quests, faz todas as social quests, depois, você vai, e vai fazendo, o My Action Rejoz, as quests, e as diárias, tá, elas reservam as 21 horas, e o Venom, o Ifo também, e faz as quests, aqui, depois faz as diárias, tá, lembrando que as quests, aqui elas duram, entre as, para sempre, né, vai acabar o, 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 o airdrop, e as daily quests, são diárias, então, foca sempre fazer as daily quests, né, mas é claro, por exemplo, 1000 crowns, eu não vou gastar 1000 crowns, para ganhar 500 pontos, no airdrop, né, acho que, é muita, coroa, eu tenho que mostrar para vocês, derrotar 30 players, esse aqui é tranquilo, dá até para fazer, esse aqui, por exemplo, vença, 3 showdown matches, não vou fazer também, porque o showdown match, se gasta coroa, tá, aí tem o FAQ, né, qualquer dúvida aqui, o guiazinho aqui, tudo e tal, clicadinho, tá bom, tem os achievements, achievements também, vai dar pontos para você, tá, deixa eu ver se eu tenho algum, um achievement aqui, tem o, tem esse aqui, ganhe pontos, no seu progresso, season pass, 40 pontos por nível, eu tenho 120, ganhe pontos, no seu progresso, no match road, 240 pontos, tá, então beleza, tem esses dois, e aqui no Fortnite Code, não tem nenhum, né, tem só que botar o Code, não tem mais nada, community goals, aqui no caso, são as metas da comunidade, né, community goals, para todo mundo, dá benefícios, né, basicamente isso, então vamos ver, 5 milhões de crowns gastas em matches, mais 0,5% de ad-op, ó lá, isso aqui, games é melhor com coroas, total de 5 milhões gastas em matches, ué, esse aqui é a mesma coisa? Tudo são a mesma coisa? 1 de 7, 8 de 8, nem entendi esse aqui, enfim, tá, o foco é aqui as quests, depois, é, você vem precisar team, isso aqui também é bom, tá, mas, cara, tu vai fazer social quest, vai jogar o jogo, é isso, acabou, não tem mais nada para fazer, tá, e a outra questão, é aqui, nas coroas, tá bom, nas coroas, você tem a opção de comprar as coroas, tá, você consegue comprar as coroas, por exemplo, quer comprar mil coroas, vai pegar 0.0016, etéreo, tá, quanto que, mais ou menos 5 dólares, tá bom, 0.0016 etéreo, 5 dólares arredondado, né, então, é, aí tu tem essa opção, né, ou você pode clamar de graça, tá, lembrando, não é de graça realmente, tá, você vai ter que ter dinheiro na sua carteira, tá, eu tô utilizando o OKX aqui só para fazer uma, uma brincadeira, né, eu te dou uma carteira diferente, tal, sempre usando só metamask, né, eu tô dando as testadas em outras carteiras também, tô usando Magic Eden, OKX, Reb, Phantom, o Phantom, é só para assolar, enfim, é, aí você vai pagar, olha aqui como é baratinho, tipo, 0.0000001 dólar, tá, lembrando que você vai fazer isso por dia, tá, que é o detalhe da transição, a taxa máxima da rede de Arbitrum, aí eu vou gastar 0.007, tá, vamos confirmar, quantos dólares que ele vai gastar, pronto, clamou, tô com 2 dólares e 19, vamos ver quanto ele gastou aqui, 0.0024, tá, então mais ou menos, mais ou menos 4, né, 4, a cada 4 dias você vai gastar 1 centavo, tá, mais ou menos isso, tá, um pouco mais de 4 dias, mas enfim, a cada 4 dias você gasta 1 centavo, vamos ver a outra aqui, quanto que foi, essa aqui 0.0023, 4 dias 1 centavo, mais ou menos, tá, 1 centavo de dólar, 5 centavos de reais, tá, também um pouquinho, bem tranquilinho, tá, ok, vamos dar um LF Gold, aí você vai e recebe, agora tô com 100, é, rolls, isso, todos os dias, beleza, e aí, pra que que serve, né, essas, essas coroas, aí eles falam aqui, ó, que as coroas são as moedas do ecossistema deles aqui, né, quanto mais você vai jogar, mais pontos você vai ganhar, tá, obrigado, é basicamente isso, é só você comprar, usar pro jogo, né, mas você consegue de graça aqui, né, só pagar a taxinha, a taxinha é bem baratinha, 1 centavo por dia, também tu consegue gastar elas aqui também, tá, nos jogos, lembra, vou fazer um vídeo específico sobre os jogos aqui da Ghost, tá, vou mostrar um pouquinho aqui do, 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 do notebook deles, né, o white paper, aí tem a, a visão do ecossistema deles, né, na tradução para o português, tá, aí é uma, Coach Game é uma infraestrutura de jogos, com uma camada de aplicativos integrada, criada para estúdios e jogadores, estamos criando uma plataforma com tecnologia proprietária integrada, para resolver os problemas difíceis, que impede que bons jogos se tornem excelentes, ao mesmo tempo, estamos exibindo essa tecnologia com um mundo excepcionais, e tals, e blá blá blá, resumindo é isso, tá, então, resumindo aquilo que eu falei, é uma cadeia, eles vão pegar jogos, vão, é, dar um, um, como se fosse um lançamento desses jogos, né, melhorar a visibilidade, fazer um marketing desses jogos, e distribuir na plataforma deles, né, é um movimento que está acontecendo bastante, sempre acontece, não é muito difícil um jogo sair, é, sozinho assim, sem ter uma plataforma, sem ter uma equipe, só se ele for um jogo muito grande, né, aí realmente ele vai sair, é, sozinho por conta própria, né, e aí ele fala aqui, camada de infraestrutura, aqui tem sobre as coroas, também explicando, né, as coroas, é, elas são off-chain, tá, não vai dar para você ganhar dinheiro, então não pense que você vai pegar dinheiro com essas coroas, tá, e aí, aqui, os jogadores podem converter coroas em prêmios, né, você vai trocar em prêmios aqui, essas coroas, é, recompensas no jogo, tá, provavelmente vai ganhar um NFT, alguma coisa dentro do jogo, caixas, e também, o deck check, no caso, vai vir ainda, tá, aí, aí, aqui tem sobre o gold, não está aí nada falando, tem a equipe deles, com o fundador, o, o editor de arte, toda a equipe aqui, os investidores, tá, aqui tem todos os investidores, Mirana, Framework, ahn, Spartan, tá, Spartan investe muita coisa boa, muita coisa grande, a Spartan, tá, ahn, inclusive, a Spartan está aqui, também, no My Action Heroes, a Spartan Group, tá, ahn, a visão geral, é, é a nossa campanha pré-TGX, permite os jogadores ganhando gold, completando várias missões do nosso jogo, redes sociais, e criação de conteúdo, Road to gold, enfatiza habilidade, dedicação e engajamento da comunidade, tá, é, dois placares de leaders, é, na campanha principal, para competir o gold, o gold leaderboard, e o creator leaderboard, tá, que é aquilo que eu tinha mostrado já, também, aí, tem as missões e jogos, começando com My Action Heroes, revelaremos mais jogos ao longo do tempo, então, My Action Heroes foi o primeiro jogo aqui, da plataforma, tá, missões sociais, placar de criadores, se você tiver um Twitter grande, com mais de mil pessoas, é muito importante que você faça isso, tá, e aí, também tem aqui, o bônus de referência, ele dá uma porcentagem passiva de seus pontos gold ganhos, tá, é, torneios semanais, vamos começar, registre-se com o gold game, que tem seu perfil, comece a jogar seus jogos favoritos, envolva-se em um evento, um evento, envolva-se em um membro ativo valorizado na comunidade, recompensado e ganhe prêmios, tá, convocação do gold, aqui tudo, é, tudo sem, não tem como ler, tá, sem possibilidade de ler, aí aqui tem a explicação sobre os jogos, tá, lembrando, eu vou trazer um vídeo específico sobre os jogos, porque os jogos, também, no caso do My Action Heroes, ele tem caixas, tá, dá pra você vender as caixas, tem passe de batalha, é muito parecido lá com o Block Lords, tá, daquela época, você pagava, tipo, 10 dólares no passe, e ganha, se você zerar ele, você ganha 80 dólares, né, claro, você tem que correr, você tem que fazer ele mais rápido que os outros, porque senão todo mundo vai terminar o passe, e você não vai ganhar nada, mas, cara, é um joguinho bem bacana, tá, parece que é um Legozinho, a carinha dos personagens, e o Twitter aqui do projeto, tá com 29 mil seguidores, cara, isso aqui tá muito pequeno ainda, tá, aproveita, aproveite, tá bom, e, aqui, projetinho, sempre, sempre, todo projeto que você for entrar, entrem no Twitter, sigam o Twitter do projeto, pra vocês ficarem de olho em tudo que estiver saindo, sobre o projeto, tá bom, não simplesmente faz a missão social de seguir o projeto e esquece ele, não, fica de olho em tudo que eles estão postando, tá, que eles sempre vão postar coisas boas, às vezes é só anunciando parceria e tals, mas é muito importante você ficar de olho na parceria deles também, tá, por exemplo, esse Valhalla, lá onde, eu entrei nele, entrei assim, criei a conta lá na, na, no AirDrop deles também, vou até seguir aqui, porque eu não, não fiz as missões, eu só criei a conta lá no AirDrop, mas também, é um AirDrop muito bom, tá, eu vou fazer um vídeo a respeito sobre, ele, mais preparadinho, tá, InfineGods também, eu ouvi falar muito bem dele, eu ouvi falar, né, de, aqui no próprio Twitter, outras pessoas falando sobre, mas eu ainda não cheguei a ver, a olhar sobre ele, inclusive eu vou seguir aqui também, pra dar uma olhada, posteriormente, beleza, mas por enquanto aqui, é isso, pro vídeo de hoje, é somente isso, tá bom, deixe seu like, comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá, e, fiquem bem, até uma próxima.